Pessoal, bem-vindos à nossa transmissão. Como vocês podem ver, tá caindo muita água do céu agora. E deve continuar a cair durante toda a partida. Mesmo com essa chuvarada, a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time. A gente vê daqui de cima poucos lugares vazios. A gente espera que o calor da arquibancada contagie os jogadores e o jogo seja bem movimentado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O Havaí vai manter a formação clássica, um 4-4-2. Há mais de 50 anos é um esquema a partir do futebol inglês. Talvez a última grande lição que o futebol inglês deu taticamente, mas que já foi aperfeiçoado, já foi modificado, já foi esquecido, já foi até adaptado no futebol brasileiro com dois volantes, dois meses e dois atacantes. Mas ainda é uma maneira muito simples de arrumar uma equipe defensivamente. E se você tiver talento principalmente pelos lados e gente que do meio campo pise na área adversária, você pode ter uma equipe bastante fluida, uma equipe bastante ofensiva e até criativa. Começam as emoções deste jogo. Lan Costa, mandou a bola para o ataque. Vai tentar o lançamento, acabou errando, meu Deus. O Alisson. Botou para correr. Conseguiu afastar o perigo. Chutou. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Desarmou o adversário e saiu com ela. O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. A batida! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. O Alisson. Lançou para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Fabrício Baiano. A posição é boa. E a bola chega... Vem a batida! Meteu um bico nela. Lá para frente. Meteu a bola para frente. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Procurou alguém ali na frente. Driblou. Boa jogada. Decidiu jogar pela ponta. Abriu o jogo pela ponta. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. E a defesa afasta o perigo. Diago Real. Boa defesa. Newton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida. Largo com a pita, fim do primeiro canto. Zero a zero. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Ele está tentando achar um espaço. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Fez a ligação com o ataque. Vai tentar chegar na linha de fundo. Meteu a bola ali na ponta. Belo drible. Enganou a marcação. Meteu ali pela direita. Wellington. Passou pelo marcador. Ele continua progredindo apesar da marcação. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Perderam muito tempo para definir a jogada. Passe para frente. Diago Real. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar na rede. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. A posição é boa. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Tentou o passe. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Enganou a defesa. Levantou bem no meio da área. Hamilton tem... Acabou o jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo do 0x0 com o 2 que nós vimos aqui hoje. Terminado o jogo. Vamos...